Confira agora o resumo semanal de 22 a 26 de abril de A Influência de Romeu e Julieta do SBT. Segunda-feira, 22 de abril, capítulo 251. Glócia convida Enzo para ser seu secretário particular. Safada essa mulher, pessoal. Thelma avisa a Minnie que Karen mandou presentes românticos para ele em nome dela e pede desculpa. Olha aí, pessoal, o que a cobrinha arrumou pra mãe. Leandra acorda do coma. Viva, galera. Laura decide deixar o apartamento de Mauro. Dona Branca vai até o esconderijo da gangue Pedalzeira e faz uma limpeza. Terça-feira, 23 de abril, capítulo 252. Leandro vai morar na casa de Bernardo. Romeu sugere Bassanio para cuidar do avô. Ex-colegas do bairro Lavanda provocam Sofia no campeonato. Ou seja, o campeonato começou, pessoal. Romeu conta para Leandro que ele foi pedir desculpa no hospital. Glócia anuncia no campeonato que o SEG vai virar centro de estética. Ah, não, galera. É surreal, é bizarro o que essa mulher quer fazer com o SEG. Peguem a Glócia e tirem ela do SEG o quanto antes, pessoal. Branca decide morar de vez em Castanheiras. Ou seja, personagem fixa agora de a infância de Romeu e Julieta. Quarta-feira, 24 de abril, capítulo 253. Dmitri, Ellen e a Inat desenham um mapa falso do mundo da imaginação e entregam para a gangue Pedalzeira. O Lavanda ganha de Castanheiras. As crianças perdem o mapa original do mundo da imaginação. Glócia explica à família que o novo SEG vai ser bem mais lucrativo. Safada essa mulher, pessoal. Após Laura se mudar, Mariana aceita voltar com Mauro. Eita, e tá aqui um pilote twist que eu não imaginava, pessoal. Vera se reúne com o detetive. Quinta-feira, 25 de abril, capítulo 254. O detetive diz que Vitor é o dono da página de fofoca. Caramba, por essa eu não esperava, hein, pessoal. Me pegou aqui de surpresa. Leandro oferece uma boa quantia para Bassani cuidar dele. Bernardo diz a Hélio que não contou ao pai sobre o plano de Glócia para o SEG. O ex-treinador decide mobilizar a vizinhança. Caramba, a treta vai rolar aí à solta. Vera demite Vitor e Glócia o contrata na Monte Rote. Meu Deus do céu, o cúmulo da safadeza. Sexta-feira, 26 de abril, capítulo 255. Fedengosa e Chilique perguntam se Dona Branca vai entregar os dois ao orfanato. A veterana cogita acionar o conselho tutelar, já que eles estão abandonados. Caramba. Glócia chama a Thelma para trabalhar no novo SEG. Mas a mãe de Karen fica em dúvida. Os jovens do lado vila e do lado torre invadem o SEG. E gravam um vídeo falando mal do novo projeto. Eita, rapaziada. Mariana desabafa com Amanda que Mauro não para de falar dela. É, rapaziada. Voltaram, mas vão terminar já já. E bom, meus amigos e minhas amigas. Isso aí vai ser tudo o que vai acontecer na próxima semaninha de infância de Romeu e Juliana do SBT. E destaque central aqui, pessoal, para o SEG ameaçado de chegar ao fim por causa da bruxa da Glaucia. E se vocês gostaram de conferir o resumo semanal da próxima semana, eu já vou pedindo para vocês que não deixem de deixar o like de vocês. E também para que não deixem de descer aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. para receber muitíssimos vídeos de infância de Romeu e Juliana de forma geral. Fiquem todos com Jesus Cristo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.